Starway Computer, olha, você tá querendo trocar aquele seu equipamento que vive dando pau ou comprar um equipamento novo, aproveita, gente. O preço, configuração, tem várias, certo? E você pode financiar em até quantas vezes? Até 20 vezes. E tem uma surpresa pra você, tá? Vamos começar com o MMX, esse é Pentium 200? Isso, ele tem 32 MB de memória RAM, HD 2.1, controlador de vídeo 2 MB, kit multimídia 16X, fax modem 33 e 600, monitor de 15 polegadas e Windows 95. O preço à vista? 2.300 reais. E pode dividir em até 20 vezes, pode fazer um super financiamento. Tem mais, ó, aqui, um Pentium 133, qual a configuração? Isso, é 133 com 16 MB de memória, HD de 2.1, controlador de vídeo de 1 MB, monitor de 14 polegadas digital, valor desse equipamento, 1.150 reais à vista. Ok, agora se quiser financiar em até 20 vezes, 20 parcelas de quanto? Olha, nós estamos fazendo uma surpresinha pra vocês que estão assistindo a gente. A gente faz 20 vezes de 114,36 e a Starway paga as duas primeiras prestações. Então vai pagar só 18, então? O resto vocês pagam? Isso, a gente paga as duas primeiras pra vocês. Esse é um presente da Starway. Então você vai começar a pagar o equipamento daqui quanto tempo? Só daqui 90 dias, gente. Vocês não podem perder essa... Mas leva já o equipamento. Não leva já. Promoção pra você, ó, e na compra de qualquer equipamento tem o brinde. O brinde vai o quê? Mouse e pé de mouse, jogo de capa, estabilizador, o MaxiCard, o manual do usuário, Windows 95 original. De segunda a sexta, das 9 às 19h30, sábado até às 16h. Avenida Dona Anastácio, 415, o telefone... 832-0536. Tem que perder essa promoção? Claro que não. Não, não tem. Corre, corre mesmo. Vem, gente. Vem, gente.